Siqueirão Novo Siqueirão Pássaro Fenex Siqueirão O quarto está na penumbra, tem champanhe no gelo, preparei com carinho, tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas, nessa primeira noite quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar, tudo está preparado, só falta você chegar. Só falta você chegar, vem de bora. O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo, de vontade, de desejo. Desejo louco de te amar, só está faltando você chegar. As imagens da gravação desse DVD. Siqueirão Nós fazemos o show pensando em você. É por isso que sempre estamos juntos, juntinhos. Aqui no Siqueirão. Siqueirão. O pássaro de fogo da saudade. Bruno Monteiro Eita que tem casal que está em crise e quando o cara chega em casa, meu irmão, é bunda com bunda, zero a zero. Faz tempo que a gente vive juntos, mas está separado. E aí? Eu e você dormindo, cada um pro lado. Que o papo? Faz tempo que a gente já nem faz amor. É zero a zero, meu irmão. Faz tempo que você já não me olha mais... Siqueirão Pra quem dá valor no Siqueirão Siqueirão A noite já vai e o dia já vem E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem Durante esse tempo pintou outro amor Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem Que não vem Traz mais uma cerveja e dois copos para mim Agora que eu vou beber E vou beber fingindo que ela já está aqui Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar Hoje já abraçando com muito carinho Todas as famílias de São Miguel do Guamá Hoje curtindo o nosso trabalho Obrigado, meu É assim, ó A noite já vai e o dia já vem E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem Durante esse tempo pintou outro amor Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem Que não vem Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar Eu tenho muito medo de chorar Siqueirão, hein Pode escreir Pode escreir Pode escreir Pra recordar Arrebenta DJ Siqueira Eu tenho que pôr a minha cabecinha no lugar Mas não acerto uma se não dá Eu preciso acertar Mas eu ainda sou tão inocente E aí? Uma adolescente aprendendo a viver É só você ver Obrigado, meu irmão Do tempo passar Que eu vou me recuperar Vou conseguir Você vai ver Olha Olha Tenho fama na cidade O que eles dizem? Dizem Até que eu não sou normal Mal, mal, mal E que um dia ainda vou Acabar me dando marra Eu choro Mas olha Por incrível que pareça Só tenho medo do castigo de Deus De rocha Tenho medo de ser castigado Alô, meu Deus Deus pode não perdoar Esse meu novo pecado Siqueirão Na cidade Eles dizem Dizem Até que eu não sou normal E que um dia ainda vou Acabar me dando marra Os amigos do restaurante Os amigos do restaurante NF Aí, olha Olha A Métio e o Felipe É o que pareça Hoje não se queirão Tenho medo de ser castigado Deus pode não perdoar Deus pode não perdoar Esse meu novo pecado Uau Mas será que é pecado? Pois é É tão normal Tão natural Tão legal Todo mundo faz É o senhor Por que, por que, por que, por que, por que Por que na minha vida Tudo está tão triste Vamos lá Até o amor que havia em você Para mim não mais existe Siqueirão Passar o fete Vivo a chorar e a lamentar Sofrendo tanto Para só, Miguel do Guamã E para desfastar o sofrimento Então eu canto Volte, meu amor Chega junto Eu já não sei mais viver sozinho Maria Guerreiro aí, olha Volte, por favor Alô, Maria Guerreiro Eu preciso do seu carinho Volte, meu amor E o bonitão da doze Eu já não sei mais viver sozinho Olha, bonitão Volte, por favor Eu preciso do seu carinho Pra viver Olha, vem com o Moisés Com os alarmes Chegando pra derramar Ele vem lá de mãe do Rio Curtiu melhor O nosso Siqueirão, meu irmão Aonde está você? Quem te tens agora? Quem é que lhe comporta com o amor? Se às vezes você chorar Você foi a maior inspiração Da minha vida Siqueirão E nada tem sentido sem você Minha querida Eu já não sei mais viver sozinho Volte, por favor Eu preciso do seu carinho Volte, meu amor Alô, Marcelo Eu já não sei mais Marcelo aí do depósito de bebidas Vitória Por favor Tá de boa Por favor Eu preciso do seu carinho Pra viver O Pássaro Fênix Siqueirão The Best O sucesso É consequência De quem tem a competência De fazê-lo Da Rale DJ Siqueira Já comigo Volte, meu amor Eu já não sei mais viver sozinho Volte, por favor Eu preciso do seu carinho Volte, meu amor Eu já não sei mais viver sozinho Volte, por favor Eu preciso do seu carinho Siqueirão vai fazendo gostoso Você está diante da aparelhagem mais bonita da saudade O exuberante Pássaro Fênix Que chegou Eu sou o Pássaro Fênix Para voar São Miguel do Guamã Voa, voa, voa Pra onde quiser E aí, e aí? Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Voa, voa, voa Pra onde quiser Pra você não falta homem E pra mim? Pra mim não falta mulher Meu amor Agora E agora Chega de ser humilhado Por você já fui maltratado E por isso vou sair do seu pé Agora mulher Mulher Você não tem juízo Para mim é um perigo Viver perto de você Mulher Procure o teu caminho Deixe-me viver sozinho Muito longe de você E nós ficamos felizes hoje Em produzir alegria Diversão Ficamos agradecidos a Deus Por essa oportunidade Que ele abençoe todos De uma forma generosa Que todos saiam daqui Abençoados Que todos brinquem Se divirtam numa boa Essa é a nossa proposta Esse é o Siqueirão Esse é o nosso pássaro Voa, voa, voa Pra onde quiser Pra você não falta homem Siqueirão Pra mim não falta mulher Voa, voa, voa Pra onde quiser Vai! Pra você não falta homem Amigo Santos também O Eloy A edição Miguel Obrigado, hein E agora? E agora Chega de ser humilhado Por você já fui maltratado Gente, estamos gravando CD ao vivo nessa festa Ainda bem aproveitando Já gravando DVD Nessa festa bonita, viu? Todo mundo aí Escancarando o sorrisão Pra ficar bonito nesse DVD, viu? Pra ficar na história Viver perto de você Mulher Procure o teu caminho Deixe-me viver sozinho Muito longe de você Pra recordar Um beijo Arrebenta DJ Siqueira Alô, São Miguel do Guamã É mais um dia Que se passa É mais um dia Que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol DJ Siqueira Da minha janela Olha só As pessoas passam felizes E a minha felicidade Mora longe Sentimento Ou sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Sentimento Ou sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Na madrugada, hein? Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar DJ Mundino Saudade Obrigado, meu irmão Tá de boa no Siqueirão Tá bem, Uniel Uniel Classe A Valeu, hein? Olha o Riba Mas o Zé aí Chega junto Sentimento Ou sentimento Tu és sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Moisés dos Alarmes Homem que arrebenta Em mãe do Rio Aí, olha Sentimento Oi Ou sentimento Tu és sincero Mas ela não entende DJ Siqueira E ainda me machuca Na mãe do guarda Em uma rua triste Estou eu a caminhar O Picudo E a sua primeira dama Aí, olha Na madrugada Em uma rua triste Eu Estou eu a caminhar 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 É senhor Quero ver São Miguel E o nosso pássaro Siqueira Chega junto Chega junto Eu sei que eu Estou agora Nesta solidão Foi eu que te amei Meu irmão Tá faltando homem na festa Tem mulher com mulher Dançando aí, negão Por isso Por isso Não Não irei Por favor Quando Deus Quando Deus Esquece Foi Deus Que quis assim Todo começo Tem fim Alô Bunda branca Cuidado com a Pranchada de terçado Na tua costa Já imaginou Tu chega na tua casa Aí tu pega O bunda branca Em cima Meu irmão Vou falar do passado Meu irmão Pelo amor de Deus O que é que tu faria, hein? Quem tanto eu amei Pega logo o terçado Desaparecer Deixando a saudade E o clima que ficou Levando a verdade Do nosso amor Eu sei Que Estou agora Nesta solidão Foi Que te amei Coitado do meu coração Por isso Não Irei Culpar você E aí? Nesta vida acontece A leite Um dia Beijão pra leite aí Gabi a morena Mil grau Isso não Leite Morena Mil grau Geninho Seu esposo E a sua comitiva Aí, viu? Se quis assim Todo começo Tem fim Pra recordar Segueira O pássaro Pênis Se você não vem Aba aí Eu Vou te procurar Quero esse beijo Desejo Desejo Não pode esperar Se você Não vem Agora Uma solidão Me devora Meu amor Meu bem querer Siqueirão Pássaro Pra te dar Meu bem querer Pra recordar O pássaro O pássaro Siqueirão Tem que respeitar Alô No programa de hoje Se você Que saudade Estiver Me ouvindo agora Siqueirão Siqueirão Arrebentando Nossa Muito obrigado O Miguel Lá de São Miguelzinho Aí, olha Ela disse Ela disse Ela disse que me ama Ela disse que me ama tanto E eu não lhe conheço As cartas que ela me manda Não tem endereço Você chamou minha atenção Desde o começo Acabe com esse mistério Se não me enlouqueço Quero ver Se você Estiver Me ouvindo agora Aí o Neto Pitbull Dizendo onde Eu sei Também a Francine Aí o Ronaldo E o Manteiga Arrebentando, hein Sinceramente Eu preciso Conhecer Essa ouvinte Que tanto Me faz sofrer Pra recordar Pra recordar Assim, olha Sabe aquela morena Bonita, gostosa Que não anda Desfila É Que parece uma boneca Aquela morena Que você é maior Assim, meu irmão Chega para ali E canta essa música Alô, menina Menina do mar Carna na areia Até o sol Quando te vê se incendeia Ou entra na água Égua da morena Deixa doce o mar Olha só Você deixou Tanta paixão em meu olhar Olha só, Miguel Queria ser o sol Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas Que arrastam a seus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha minha boca com os beijos seus Ensina a sua canção Estou enfeitiçado pelo seu encanto Pedaço de pecado que eu desejo tanto Mergulha no meu coração Morena gostosa Morena Morena Sereia O amor que eu sinto é maior Que a maré cheia Morena 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 Sereia Eu vivo sonhando Que estou te amando Uma areia Aí o chocolate, proprietário Do Balneário do Pongo Bora chocolate, paga uma, meu irmão E te bora E aí? Queria ser o sol Pra broncear seu corpo Ser aquelas ondas Que se arrastam a seus pés Ter esse sorriso aqui nos lábios meus Olha minha boca com os beijos seus Ensina a sua canção Amigo Moisés dos Alarmes Lá de Mãe do Rio Bora Moisés Pedaço de pecado que eu desejo tanto Gosta de uma moleza Regulha no meu coração E te bora Morena Sereia Caio, Caio, show Sinto é maior Caio, show também o Anderson O Rodrigo e o Alexandre, show Morena Sereia DJ Siqueira Eu vivo sonhando Que estou te amando Na areia Pra recordar Siqueirão DJs Siqueira Valdinho E o garoto DJ David Chegou a hora Chegou a hora meu irmão E sentir seu calor E sentir seu calor Para Moisés dos Alarmes Nesses experiências Homem que arrebentem Mãe do Rio Tenho medo da dor Hoje em São Miguel Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra não sair Duvidas de mim Desejos eu senti Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Oh, oh, oh Prova de amor Oh, oh, oh Prova de amor Seguei não Rapaz que tá filmando Dá uma subida aqui Pra dar uma panorâmica do público Hoje na gravação desse DVD, tá bom? Alô minha produção Dá uma clareada aí, vai Sou novo pra viver com você Uma história de amor Sou novo pra ficar com você E sentir seu calor Preciso de experiência Tenho medo da dor Pega um público Pega um público aí, meu irmão Pega um público aí, meu irmão A galera que dá valor Nem morrer de amor DJ Siqueira Chorar, chorar não vou Nem morrer de amor Bora, São Miguel Não sei o que decidir Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra não sair Duvidas de mim Desejos eu senti Perdido de paixão Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Dramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Prova de amor Fala pra mim Onde é que você tá, filha? Fala Tô no Siqueirão No Siqueirão Passar onde for Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Siqueirão Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 E agora? Agora eu vim dizer Que não me ama mais E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Fica Me perdoa o amor Sem o seu amor Essa melona confusa Essa mulher Eu quero ir Quero ir Com você Ela quer ir Depois ela quer ir Fica Olha aí Então fica Então fica Então fica Então fica Amigo Me amou Do jeito que eu te amei Porão tantos planos Que a gente fez Eu acreditei Atenção Atenção Carlos Eletricista Então chega aqui Rapidona Tá bom? Alô Carlos Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Fica Me perdoa o amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Stop Então fica Então fica Chama Que é cabrão Vem da sereste Eu tenho uma proposta Pra te fazer Que tal, hein? Escuta essa proposta Aí, vai Eu tenho uma proposta Escuta bem Vou te dizer Que tal eu e você Morar junto Que tal? O que é que tu diz? Eu sei Que o dinheiro é pouco E o amor? O amor é muito A nossa casinha Tá pronta Só falta mobiliar Papai do céu vai ajudar Mas um dia a gente chega lá Olha pro céu Papai do céu vai abençoar O nosso amor É onda, é onda E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casar Para dormir assim, olha Dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal? E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casar Dormir de conchinha Dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Dormir de conchinha Eu tenho uma proposta E o Nick Nassio Escuta bem Vou te dizer Que tal eu e você morar juntos Eu sei Que o dinheiro é pouco DJ Siqueira O amor é muito A nossa casinha Tá pronta Só falta mobiliar Mais um dia Mais um dia A gente chega lá Papai do céu Vai abençoar O nosso amor E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casar E o Zé Pretinho Ele é anjo Não é muito amor O luxo a gente deixa pra depois Olha o Zé Pretinho E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casar Dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Brasil Siqueirão Manda 007 Siqueirão Mássaro Fênix No começo eu entendia Era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque Eu quero ver todo mundo bonito Nesse DVD Perdendo o medo Não tinha lugar nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo E é uma ciumeira E é uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante E é uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo Com a sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Júnior, também a Isa E o Arino Obrigado, tá bom? Todos curtindo o ciqueirão E a dor Pesouro do açaí Pesouro do açaí do cisto Não tinha lugar nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo E é uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante E é uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante Não quer ser amante Tempo aqui não passa sem você Curte o que custar Curte o que custar Te espero Quando eu te encontrar Só quero Faz a vida inteira pra te amar Canta assim comigo Com você nota 10 É igual Se quer me ter Não quer ser amante Mas adoro amor Que a gente faz Com você especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 Tudo é igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você Só não quer ser amante Só não pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar Ser feliz Valendo Canta comigo Canta comigo Quando eu me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor E o Bob da conquista Hoje curtindo o Sigueirão Valeu Bob Tudo que você sentia me ter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo Vai dizer Nosso chamego É bom demais Adoro amor Que a gente faz Com você especial Nossa virou carnaval Com você nota 10 Tudo é igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor É de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é E o Marcelo E também a Marisete Com a gente por aqui Obrigado Nosso chamego É bom demais Adoro amor Que a gente faz Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor É de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é Amar E ser feliz Asas Livres É massa É dez Cada sorriso Uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá Deixa um leve Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o Siqueirão Vou te delegar Do meu coração Cada sorriso Eu e o Siqueirão Eu e o Siqueirão Eu e o Siqueirão Pegue todos os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Desse apartamento Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o Siqueirão Eu e o Siqueirão Vou te delegar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Eu te falei que esse cara é errado, hein? Vai meter a bola errada, meu irmão É o senhor! Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Quero ver na hora, hein? Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor Como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter trançado Aí nem realiza suas fantasias Corre pra cá, vem! E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Siqueiro! Siqueiro!